Olá, Cenas do Brasil está no ar. São inúmeras as formas que o brasileiro encontra para viver e fazer sua história neste país de tanta diversidade. A cada semana, uma cena dos muitos Brasis é vista e discutida aqui a partir de documentários, vídeos e reportagens. Estamos ao vivo para todo o Brasil e também para 66 países da TV Brasil Internacional. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 61-3799-5866, 3799-5867, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br e também pelo Twitter www.twitter.com.br. Participe! O óleo extraído da palma, o popular Dendê, teve a demanda mundial triplicada nos últimos 10 anos. Ele pode ser usado em vários setores da indústria, inclusive na produção de biocombustíveis. Para estimular o cultivo, o governo conta com a agricultura familiar por meio do Programa de Produção Sustentável de Palma de Óleo no Brasil. Como essa iniciativa contribui para o país? O incentivo a essa produção garante a preservação do meio ambiente. Quais os benefícios para as famílias que participam deste programa? Bom, hoje vamos conversar sobre estas e outras questões a partir de um vídeo que apresenta um programa de produção sustentável da Palma de Óleo. São nossos convidados hoje, Marco Antônio Viana Leite, que é coordenador de biocombustíveis do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e Maurício Nogueira, que é gerente de agronegócios da empresa Biocapital Participações S.A., representante da Brasil Buyer Fills e da AproBio, que é a Associação de Produtores de Biodiesel do Brasil. Vamos então ao vídeo. Um novo Brasil, com crescimento econômico e redução das desigualdades sociais. A vida dos brasileiros melhora e o desenvolvimento sustentável se faz, cuidando das riquezas naturais da nossa terra. Uma natureza exuberante, com biomas únicos, abundância de água, milhares de espécies. A maior biodiversidade do planeta. E o brasileiro sabe, como ninguém, que o caminho para garantir um futuro melhor para todos é preservar esse imenso patrimônio natural. Pensando nisso, o governo federal estabelece regras claras para a expansão das atividades produtivas, conciliando proteção ao meio ambiente, investimento e geração de renda. Programa de Produção Sustentável da Palma de Óleo no Brasil Diferente de outras experiências, no Brasil, o Programa de Produção de Palma de Óleo nasce com diretrizes e normas ambientais que disciplinam a expansão do cultivo. A produção ficará restrita às áreas desmatadas no passado. O programa nasce sob o signo da sustentabilidade. Essa estratégia é coerente com os compromissos de preservação ambiental que o Brasil assumiu voluntariamente na 15ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima na Dinamarca. O ponto de partida do programa foi a elaboração do zoneamento agroecológico da Palma de Óleo, que delimita os locais aptos ao cultivo e restringe a expansão da produção apenas às áreas já antropizadas. O mais importante, fica terminantemente proibida a derrubada de vegetação nativa para o plantio de Palma de Óleo. O programa vai incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias pela Embrapa, que já realiza pesquisas para o aprimoramento genético e a ampliação da produção de sementes e matrizes. E haverá capacitação de novos agentes de assistência técnica para atuar com práticas adequadas à Amazônia. Para os agricultores familiares, a nova linha associa o crédito a um contrato de fornecimento à indústria e prevê remuneração para a mão de obra familiar durante o plantio. Para os médios e grandes agricultores que plantarem Palma de Óleo em áreas degradadas, haverá redução dos juros. O fortalecimento da agricultura familiar é fundamental para garantir o uso sustentável dos recursos naturais. O cultivo da Palma cria empregos e assegura a permanência das famílias de agricultores na terra. Em média, a Palma cria um emprego para cada 10 hectares plantados. Isso representa três vezes mais do que a maioria das atividades do campo. Continuo criando a galinha, plantando o açaí, o milho, o arroz, a mandioca para produzir a farinha. Mas a minha fonte de renda principal hoje é o Dendê, com que eu pago o estudo dos meus filhos. A Palma de Óleo é uma das culturas com o melhor potencial de fixação de carbono. Um hectare em plantio adulto armazena aproximadamente 26 toneladas de carbono que foram retiradas da atmosfera. O óleo extraído do fruto da Palma é hoje o mais utilizado no mundo na indústria alimentícia, porque é o melhor substituto para a gordura trans. Por ser rico em vitamina A e E, é recomendado como complemento nutritivo para populações de baixa renda. Também está presente nos produtos de higiene e limpeza, lubrificantes e até mesmo na produção de biocombustível. Tantos usos fizeram o consumo mundial do óleo de palma saltar de 17 para 45 milhões de toneladas entre 1998 e 2009. Hoje, a Palma de Óleo responde por mais de um terço do total de óleo vegetal consumido no planeta. No momento em que a maioria dos países procura alternativas para crescer respeitando a natureza, o cultivo da palma de óleo no Brasil surge como uma ótima oportunidade de desenvolvimento sustentável, que vai recuperar áreas degradadas, gerar renda para as comunidades locais e, o mais importante, preservar o meio ambiente e ajudar a fazer o mundo muito melhor para se viver. Governo Federal Bom, acabamos então de assistir a um vídeo que traz aí as principais informações a respeito do que é esse programa de produção sustentável de palma de óleo no Brasil. Mas eu queria começar perguntando justamente para você, Marco Antônio, por que a gente fala palma de óleo e não óleo de palma? Por que a decisão de usar exatamente esse nome? Bom, nós, primeiro, cumprimentar todos os telespectadores e dizer que é um prazer estar aqui falando um tema tão importante para o Brasil. Nós fizemos várias discussões sobre essa questão, por que colocar, qual nome nós colocaríamos nesse programa. E aí nós chegamos à conclusão que teria que ser palma de óleo, porque nós pensamos na cultura, trabalhar a cultura. O óleo é uma das fontes de alimento que ele fornece. E aí nós temos o óleo, nós temos o óleo, nós temos pensar num contexto de biomassa. Então, nós pensamos essa cultura num contexto de biomassa. Então, nós podemos produzir óleo para a produção de alimento, de energia e produzir também do bagaço, do farelo, produzir, ter outros produtos. Então, nós pensamos ele num contexto mais amplo. Por isso que nós trabalhamos num contexto de palma de óleo. Bom, a gente fala que é uma alternativa, o vídeo mostra que é uma alternativa interessante e que o Brasil tem condições de explorar bastante essa alternativa. E isso já tem acontecido, né? O programa já começou a fluir e as empresas já se tornaram parceiras. Você, como representante de uma empresa parceira, qual foi o benefício? Por que a Biocapital se interessou por esse programa e se tornou parceira? Bem, em primeiro lugar, também agradecer a oportunidade de estarmos aqui falando um pouco desse programa e da nossa participação nesse programa como empresa produtora de biodiesel. A empresa hoje, ela está sediada no estado de São Paulo, produz praticamente, a matéria-prima dela é sebo animal. Praticamente 100% na nossa matéria-prima é sebo animal. E quando surgiu essa oportunidade de trabalhar com outra cultura, porque hoje, como é de conhecimento de todos, 80, 85% do biodiesel produzido no Brasil é com óleo de soja. Sendo de 10 a 12% de gordura animal, restante outras culturas. E a curto prazo, médio prazo, não há outra cultura com grande quantidade, vamos dizer, com a capacidade de produção de óleo por hectare, semelhante a palma de óleo. E o Brasil hoje, após um levantamento do zoneamento agroclimático feito pelo MAPA, através da Embrapa, mostrou que é uma, vamos dizer, uma área enorme no Brasil, dentro da Amazônia Legal, com disponibilidade para produção de palma. E nós estamos sediados em São Paulo e nos interessamos até porque o programa que o governo lançou da palma de óleo vem a dar condições de inclusão social de agricultores familiares, proteção ao meio ambiente, aproveitamento de áreas degradadas, que na Amazônia Legal isso é um fato notório. e bem como também, não só em relação à recuperação dessas áreas degradadas, também a utilização, como o Marco Antônio comentou, da biomassa na cogeração de energia elétrica, bem como na produção de biodiesel para fornecer nos sistemas isolados que ocorrem dentro da Amazônia Legal. Marco Antônio, o que o governo exige dessas empresas parceiras? Como que é essa contrapartida, essa negociação? Bom, assim, eu gostaria só até para esclarecer, que o vídeo já é explicativo, mas, assim, o governo criou um programa garantindo, com a preocupação de garantir a supressão da mata nativa. Então, nós criamos o zoneamento agroecológico e nesse zoneamento agroecológico a gente delimitou que não seria permitido produzir em áreas que não estivessem zoneadas. Nós temos hoje, se a gente pegar condições só da afroclimática, nós teríamos mais de 230 milhões de hectares aptos para produzir no Brasil, dentro da palma de óleo. Porém, nós vamos, o zoneamento só permite 31 milhões de hectares. Por quê? São áreas que já foram abertas, já foram desmatadas e que estariam aptas para o cultivo. Então, esse nós colocamos isso como um primeiro ponto para poder avançar. A partir daí, nós colocamos pontos como a primeira questão ambiental, depois a questão da inclusão social, inclusão produtiva da agricultura familiar. Esse também é um ponto de referência para nós avançarmos. Então, dentro, delimitando e colocando esses dois pontos, nós criamos todo um programa embasado, que seria o primeiro ponto, que é o zoneamento agrícola, a questão de pesquisa, fazer pesquisa. Nós precisamos avançar com material genético, ter sementes mudas de qualidade. Então, nós ainda temos alguns gargalos no Brasil para avançar nessa direção. A Embrapa já avança com uma variedade, tem novas variedades aí de palma de óleo. Avançamos numa ótica de capacitar os técnicos para trabalhar com essa cultura, que isso também é um desafio. Nós temos pouquíssimos técnicos hoje trabalhando com a cultura da palma de óleo. Então, nós criamos um modelo de capacitação desses técnicos. Os técnicos estão trabalhando com a agricultura familiar. Nós já capacitamos duas turmas, como passou no vídeo. 160, nós queremos capacitar 160 técnicos, 80 já foram capacitados. Tem 40 sendo capacitados nesse momento e mais 40 que vão ser capacitados ao longo desse ano e do ano que vem. Então, uma parte o Ministério da Agricultura capacitou através de uma parceria com a Embrapa, outra parte o MAPA está capacitando e nós ainda vamos ter uma outra turma que nós devemos ter uma parceria com as empresas. Criamos uma linha de crédito, ampliamos a questão do crédito. O crédito de 2% ao ano, então, um crédito subvencionado, 14 anos para pagar. Então, se faz um financiamento, tem 14 anos para pagar, sendo 6 de carência. É bom explicar essa carência que é porque o período para a primeira produção da palma é meio demorando. Ela começa a produzir com 3 anos, mas ela vai mesmo ter uma produção mesmo sustentável a partir do 6º ano. Então, nós, 6 anos de carência, nesse período... Uma garantia para a família se sentir. Uma garantia para a família. E aí, nesse crédito, nesse 65 mil, que tinha sido a nossa primeira proposta, até 65 mil por agricultor familiar, sendo 6.500 por hectare, a gente ampliou isso para 80 mil no último plano safra que o MDA fez. Então, ampliamos de 65 mil para 80 mil. Então, cada beneficiário pode acessar até 80 mil reais. E aí, dentro dessa... nessa direção, nós já temos algumas famílias que já acessaram esse crédito. Isso já está acontecendo. E é bom lembrar também que nós colocamos dentro desse valor dos 80 mil uma remuneração mensal para o agricultor familiar até... para ele ir do período até o... do plantio até começar a colher. Para ele ter uma remuneração da mão de obra dele. Senão, ele não tem como conduzir também essa lavoura. Ficar 3, 4 anos sem receber. A ideia desse agricultor familiar ser parceiro da empresa funciona em que parâmetro? Como que isso acontece? Bem, dentro do programa, seria um contrato de compra e venda formalizado ou efetivado junto com o agricultor familiar dentro das normas que o MDA, através da instituição normativa, dentro dos parâmetros de assistência técnica gratuita e se comprometendo a comprar essa safra, exclusivamente essa safra. Bem como o agricultor também, ele é obrigado a vender exclusivamente para a empresa que efetiva esse contrato. E a questão da colheita, quer dizer, todo o processo do plantio, a assistência técnica é feita por meio desses técnicos que são anteriormente preparados, Sim, as empresas contratam esses técnicos e eles prestam assistência técnica. Sim. E o transporte, a colheita, o transporte desse produto... Enfim, começa com... Isso é um encargo da empresa ou é um encargo desse agricultor familiar, parceiro? Bem, começa com a disponibilização das sementes, né? Que é um gargalo, como o Marco Antônio falou ainda, com esse crescimento enorme que está tendo, a demanda está sendo muito grande por sementes. Então, as sementes para aqueles agricultores familiares que possuem DAP, que é a Declaração de Apetidão ao Pronaf, que estão aptos a fazer o contrato com as empresas, O MDA está disponibilizando sementes, feito um convênio com a Embrapa, disponibilizando as sementes para as empresas, as empresas produzem as mudas e após 12 meses, que é o prazo de 10 a 12 meses da formação das mudas, Desenvolvimento dessa muda. Passa para os agricultores que efetivaram os contratos com as empresas. A partir do momento que eu efetivou esse contrato, há uma disponibilização de um crédito, como o Marco Antônio comentou, via BNDES, via Banco Brasil, BASA, em que é amarrado, a garantia seria o contrato de compra e venda. Isso ainda está sendo ajustado junto às instituições financeiras, por questões de garantia, se somente o contrato, algumas instituições estão pedindo aí o que nós avalia, ficamos como avalista do contrato, ou mesmo abrir um fundo de aval em relação a isso. Então, isso aqui está impactando um pouco, mas a priori é o contrato de compra e venda. E esse contrato de compra e venda prevê uma assistência técnica, gratuita. Então, o agricultor, ele recebe essa muda, ele recebe os 80 mil reais, até 80 mil reais, 8 mil reais por hectare, para ir fazer desde o preparo do solo, efetuar o plantio desta muda e permanecer por 3 anos, enquanto a cultura não produz. E nesses 3 anos, como o Marco Antônio comentou, ele tem uma ajuda de custo. Isso, recebe salário. E esse modelo, é bom lembrar que é um modelo que nós pegamos ele, um modelo que já estava acontecendo, a gente só deu uma modelada nesse modelo, vamos dizer assim, porque nós temos uma empresa que já produz palma há algum tempo, e essa produção de palma, ela acontece também com a agricultura familiar, claro que em pequena escala ainda, e nós pegamos esse modelo e avançamos, e aí as empresas, cada uma tem buscado fazer esse trabalho da melhor forma. Sim, e como o Marco Antônio comentou, as empresas estão se capacitando, a empresa Biocapital e a empresa Brasil By Fuse, está hoje no estado de Roraima, e a Biocapital com a Brasil By Fuse, e bem como a Brasil By Fuse está no estado de Amazônia, também com vários arranjos. Lá em Roraima já tem produtores? Não, em estado de Roraima, nós já estamos com 650 hectares plantados em áreas próprias, já fizemos uma parceria aí, que entra a parceria com o MDA, que tem um potencial de agricultores familiares, a agricultura familiar, através de assentamentos do INCRA, vários assentamentos, e nós estamos atuando em três municípios do sudeste de Roraima, seria São Luís do Anauá, São João da Baliza e Caroebe. Nesses três municípios, existem em torno de 3 mil agricultores assentados, sem contar aqueles agricultores que não são de projetos de assentamentos. E fizemos um levantamento, um diagnóstico rápido participativo, que é uma metodologia do MDA, então, empresa, nós contribuímos financeiramente com veículos e tudo mais, o INCRA, a Secretaria de Agricultura do Estado de Roraima, o próprio MDA, enfim, fizemos uma parceria com os municípios também, e fizemos um levantamento, um cadastramento desses agricultores, aqueles que estavam interessados em plantar a palma. Então, desses 3 mil, tivemos aí 360 cadastros. Então, ainda é muito pequeno, 10% dentro do potencial que tem de agricultores. Mas, esse é um dos que o agricultor que está no Estado de Roraima, está lá no meio da mata, gerando renda, enfim, vive do extrativismo, a pecuária de corte extrativista, vamos dizer, extensiva, nas áreas degradadas, já desmatadas, porque, especialmente no Estado de Roraima, esse desmatamento ocorreu bem antes de 2008. Isso foi na década de 60, por próprio estímulo do governo, do desmatamento para a ocupação de área. A questão aí, pode falar. E, dentro dessa lógica que ele está colocando, que é muito importante, que eu acho que o programa vem para ajudar na questão ambiental. Por quê? Nós temos lá, como o Maurício está colocando, nós temos grande parte daqueles agricultores, que, na verdade, eles estão vivendo uma condição de extrativista e também uma condição de agricultura de subsistência. Então, ele desmata, a cada ano ele desmata uma pequena parte lá da mata, para plantar mandioca, principalmente, para fazer farinha. Então, a partir do momento que a gente coloca que vai ter um programa, que tem que ter... A área dele tem que estar regularizada, ele tem que ter a reserva legal, ele tem que ter a PP, senão ele não vai plantar, ele não vai receber crédito. Então, tudo isso está sendo feito numa lógica que ele possa plantar... Vamos imaginar que ele tenha 40, 50 hectares, que são, em média, as propriedades lá da agricultura familiar, é que ele possa usar 10 hectares ali para plantar palma, que ele possa ter uma garantia de renda de longo prazo, com a cultura que fica 25 anos, e continuar também produzindo o leite, que ele já produz, produzindo como foi colocado no vídeo. Até interessante, tem uma informação aqui, que é a Embrapa de Roraima, inclusive, acabou de fechar uma parceria com o MDA, para fazer uma pesquisa mesmo, um mapeamento das outras culturas que podem ser trabalhadas, que podem ser cultivadas junto à palma, né? Nós temos uma demanda muito grande dos agricultores familiares, de plantar, fazer plantios consorciados. Então, nós estamos... Ainda está em vias de se concretizar uma parceria entre o MDA e a Embrapa, mas isso, para nós, é muito importante, da Embrapa poder estudar mais essa questão de trabalhar consórcios, né? Consórcio, produzir palma, e também trabalhar com culturas intercalares. Então, nós ainda não temos... Isso ainda não tem... Nós ainda não temos uma tecnologia validada para isso. A gente espera que isso possa avançar. Mas também não é algo que impeça o avanço. Nós podemos plantar ela solteira, vamos dizer assim, e que tenha uma rentabilidade que é interessante. É, até porque isso é um assunto bem, assim, controverso. Nas nossas reuniões com agricultores familiares, há um certo desejo de que realmente eles possam estar utilizando essa área nesses três primeiros anos com outras culturas. Mas aí vem a questão, o compromisso da empresa e o compromisso do MDA, que nós não queremos que os agricultores sejam cobaias. Porque não tem ainda uma tecnologia desenvolvida para dizer quantas... Quais culturas você pode plantar em consórcio com a palma. O financiamento é para a palma. Então, ainda não é, vamos dizer, a cultura principal seria a palma, não a cultura intercalar. Não podemos correr um risco. É desnecessário. A gente precisa avançar um pouco mais. Até porque tem a questão, como vocês mesmos disseram, tem a questão da genética da planta. As vezes a planta tem um problema que pode comprometer ali a produção, enfim. É, tecnicamente, se você entrar com uma cultura, a semelhança é da mamona. A mamona, se você plantar outra cultura, ela permite plantar alguma cultura intercalar. Só que, a partir do momento que você planta a mamona, você tem que esperar 30 dias para entrar com uma cultura intercalar. Porque, senão, ocorrem perdas na produção. Então, ainda o Dendê não podemos responder essa pergunta. Se entrar com uma cultura, intercalar-se, vai prejudicar a palma. Mas isso é questão de pesquisa. Por isso que o Marco Antônio Voloro está fazendo essa parceria com a Embrapa de Rorama, bem como de Manaus, da Oriental e em Belém, para desenvolver essas novas pesquisas. Porque, até uns anos atrás, a palma, o Dendê no Brasil, as pesquisas estavam estacionadas. Agora, com esse novo programa, não só o programa de produção de biodiesel, que veio estimular, buscar novas fontes de matéria-prima, principalmente a palma, que produz, comparado à soja, a soja é de 400 a 500 litros de óleo por hectare. A palma tem um potencial, hoje, para você produzir em torno de 6 mil quilos de óleo por hectare. Então, é muito além do que a soja hoje fornece. Só que, com a grande diferença, a soja, ela realmente, ela tem, a soja, não desculpe, a palma, ela tem condições de gerar renda. Para o agricultor que está ali trabalhando com a palma, bem como a empresa também, ela tem condições de ser muito mais eficiente na produção e utilizando, principalmente, a palma como um todo. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão, dessa parceria, até mesmo na questão logística da implantação de uma empresa que trabalha com a extração do óleo da palma e junto aos agricultores familiares, pela proximidade que se deve ter, pela questão logística, entre esses dois parceiros, né? Em função da qualidade do produto. Eu vou fazer um primeiro comentário, até para finalizar o que o Mônio estava falando, da questão do, nós fazemos, nós contratamos, inclusive, acabamos de, estamos no processo final de contratação de uma instituição para fazer o que ele falou que é o DRP, que é um diagnóstico rápido participativo. Nós queremos, nós já mapeamos mais de 4 mil agricultores no Pará e Roraima, potenciais agricultores para plantar palma e queremos mapear no mínimo mais 10 mil agricultores familiares para inserir nesse processo, né? Então, esse, e nós temos que ter uma lógica de núcleos de produção. Nós temos núcleos e polos de produção, que aí nós vamos chegar onde você está colocando, que é a questão da logística. Porque aí, depois o Maurício pode falar até um pouco mais disso, dessa questão da industrial, né? Mas nós sabemos que, por algumas propriedades, o óleo, o fruto colhido, ele não pode, ele tem um tempo de vida, vamos dizer, pequeno, para nós termos que processar ele rápido, senão nós vamos ter uma qualidade de um óleo muito baixa. Então, a ideia é sempre trabalhar com núcleos de produção e criando polos de produção. Então, a usina, ela não pode ter um raio maior que 50 quilômetros. Isso é a lógica, né? Como lá também no Pará, Roraima, nós temos vários rios, várias, principalmente nessa região, nós também estamos trabalhando com outras regiões, como é o caso da Bahia, né? E pretendemos também Acre, Rondônia. Mas a questão logística nessas regiões, ela é muito complicada. Nós temos programas de acesso, ponte, porto. O deslocamento é muito complicado. O deslocamento. Então, nós precisamos trabalhar na lógica, né, Maurício? Na lógica de ter núcleos de produção. E esses núcleos de produção, então, nós temos que ter agricultores ali agrupados, próximos, para facilitar essa logística. É, só que esses agricultores estão lá. Só que tem alguns obstáculos a serem vencidos, algumas ações que precisam ser bem planejadas e bem executadas, não cabendo somente às empresas, mas também ao governo federal, governo de estado, INCRA, porque a questão de regularização fundiária, enfim, no caso de Roraima, tem as vicinais, que são no eixo da BR, que são áreas que foram desmatadas e têm problemas de ponte, como o próprio Marco Antônio falou, de acesso. Porque não adianta ter um agricultor numa vicinal, numa dessas estradas, né, que esteja apta, vamos dizer, ele tem a DAP, ele tem, vamos dizer, está o título regularizado, a questão ambiental de recuperação da área de reserva legal, ele está ok, ele está capacitado em entrar no programa, mas, às vezes, ele está logisticamente num local errado. Porque muitas das vicinais da estrada, no período de inverno, o período de inverno que é seco, no período de verão que é seco, que é o contrário da região sudeste, a estrada, aparentemente, ela está ok. Só que, quando começa a chover, quando é o caso de Roraima, que saiu no noticiário e tudo mais, chega a ficar até 15 dias debaixo d'água. Então, como é que você retira essa produção? Então, precisa de ações também do governo, não só federal, como de estado, ou mesmo município, da recuperação dessas vicinais, para que esse agricultor seja incluído no programa. O que eu falo, a gente fala em potencial de agricultores, Ah, o agricultor existe, está lá, está interessado, há meios para isso, só que, para chegarmos a ele, tem que percorrer algum caminho. Marco Antônio, vamos explicar direito essa história de como que esse agricultor pode aderir ao programa. Ele precisa participar de uma cooperativa? Ele pode, individualmente, se integrar a essa parceria com a empresa? Como que funciona? Bom, ele pode se integrar individualmente com a empresa. Nós temos uma lógica de, o primeiro passo nosso é fazer um diagnóstico rápido, participativo, junto a todas as pessoas ali que moram no rural, junto a todos aqueles considerados agricultores familiares. Então, nós fazemos um diagnóstico, nós vamos lá, conhecemos toda a condição dele, se ele é realmente agricultor familiar, se ele tem a declaração de aptidão ao Pronaf, que caracteriza ele como agricultor familiar, quais são as culturas que ele já trabalha na propriedade, o tamanho da propriedade, se ele tem dívida em banco, se ele é assentado, se não é. Então, o nosso primeiro ponto é caracterizá-lo. Em cima disso, a gente discute com as empresas, faz um trabalho, e esse trabalho sempre é feito em parceria com as empresas, esse diagnóstico sempre é feito em parceria com as empresas, e a partir daí a empresa toma a decisão de onde instalar. E aí esse agricultor vai fazer esse contrato. Esse contrato também, ele tem a participação das federações, dos sindicatos que representam os agricultores familiares. Porque é um contrato de longo prazo. Então, precisa ter, nós precisamos pensar um contrato que seja bom para a empresa e bom para o agricultor familiar. Então, tem a participação das federações e dos sindicatos nessa negociação para fazer o contrato. E a partir daí começa a se fazer. Contrata a empresa, contrata os técnicos para prestar assistência técnica, esses técnicos visitam os agricultores, faz um projeto, leva esse projeto, um projeto de processar crédito, leva isso no banco e aí começa toda a engrenagem a rodar. E aí, complementando também a fala do Maurício, eu acho importante, esse projeto, Renata, ele só vai acontecer, ele só acontece com a participação efetiva dos governos estaduais e municipais. Ele é um projeto muito, ele é muito amplo, ele é muito grande. Nós temos, os números são expressivos. Ele é muito pontual, né? Pontual. Ele pega determinadas regiões, o zoneamento agroecológico, ele definiu bem as regiões, então, definiu biomas, né? Ele, a produção de palma, só acontecerá nos melhores biomas do Brasil e do mundo. Então, ele só acontece nessas regiões, que são regiões prioritárias, mas são regiões também de baixa renda, na maioria das vezes, regiões de baixa renda. Só para as pessoas se localizarem aqui no Brasil, a gente fala muito dessa região do norte, né? Norte, alguma coisa no Nordeste. Alguma coisa no Rio de Janeiro. Mais litorâneo, Rio de Janeiro, alguma coisa muito pequena. Espírito Santo. Muito, muito pouco. É uma simples, é uma faixa de terra. A parte mesmo, a parte onde a probabilidade do desenvolvimento melhor da cultura é a região norte. E eu acho que é importante a gente ressaltar, né? Porque nessas regiões, principalmente no norte do país, e no Nordeste, a gente pôde acompanhar lá de perto, né? Que as famílias realmente não têm renda, não têm oportunidade. E as famílias que já estão participando desse programa, que é um grupo ainda, não chega nem 300 famílias participando do programa ainda. E a nossa perspectiva é que a gente possa ter, no médio e longo prazo, aí umas 10 mil famílias no Brasil participando desse programa. A maioria dessas famílias são de baixa renda mesmo. São do público do Pronaf A e do Pronaf B, que são ou são assentados, ou são famílias que têm uma renda muito baixa. Então, nós vamos dialogar com esse programa também, com o Brasil Sem Miséria, que é a geração de renda para a agricultura familiar. A questão da inclusão. Da inclusão. Bom, a gente... Vamos fazer a inclusão produtiva. Eu tenho uma pergunta aqui. Eusebio dos Santos é do Paraná. E ele quer saber que municípios esse programa está englobando hoje e como que ele faria para cadastrar. Se seria o caso do Paraná estar ou não incluído nessa lista. Bom, infelizmente o Paraná não está zoneado para a posição de palma de óleo. Nós temos só estados, os estados do Nordeste, algum ali Rio de Janeiro, Espírito Santo e também os estados do Norte. Então, não seria possível. Mas eu solicito... É, em função de condições edafoclimáticas e condições também... Principalmente são as condições edafoclimáticas. Mas eu solicito ele e os outros agricultores que estiverem assistindo, que tiver interesse, acessar o nosso site, que é www.mda.gov.br. E aí vai ter o link lá, Biodiesel, e ele vai ter mais informações sobre isso. Eu já vou aproveitar para passar uma outra pergunta que veio do Mato Grosso, Antônio Martins. Ele quer saber o seguinte, o produtor que aderir a esse programa não pode desmatar para plantar DND. Sim. Ele já tem que ter uma área desmatada? Tem. Nós trabalhamos, o recorte é 2008. Nós trabalhamos com uma lógica que só poderá plantar DND em áreas desmatadas antes de 2008. Ou seja, está preservada a supressão da mata nativa. Esse foi o primeiro ponto que nós consideramos para fazer o programa. Que ele fosse um programa que dialogasse com o ambiental, não adianta a gente produzir uma matéria-prima que vai produzir biodiesel, que vai produzir energia, desmatando a floresta. Então, a lógica não é essa e o governo não pactua com isso. Mesmo os empresários, o setor, também entende que isso é, o parâmetro tem que ser esse. Ele está perguntando a questão da fiscalização. Nesses casos, a partir do momento em que se define a área, como que é feita a fiscalização e quem é o responsável por essa fiscalização? Nós temos, o governo está trabalhando principalmente no norte, com o programa Terra Legal. Então, para acessar crédito, o agricultor familiar tem que ter feito a regularização ambiental e fundiária. Então, ele faz a regularização fundiária primeiro e aí nós levantamos os agricultores, como eu já disse. A gente levanta juntamente com a empresa, levanta os agricultores, passa esses dados para o Terra Legal. Esses agricultores vão ter acesso, vai ser feito o mapeamento da propriedade dele. A partir daí, vai se fazer a regularização ambiental. Se não fizer esses dois pontos, ele não vai ter crédito. Teoricamente, não vai produzir. E aí, a empresa não vai fazer, não vai trabalhar com ele. É, e até nessa questão fiscalização, entra também aí a parceria com a empresa. Porque a empresa, como ela vai estar tendo a responsabilidade de efetivar o contrato com o agricultor familiar, a assistência técnica não é somente após a efetivização do contrato. Ela vem até antes, como o Marco Antônio falou, na elaboração do projeto, para ser encaminhada ao banco, ao agente financiador. Então, nesse projeto, primeiro a gente vai conferir, através desse cadastro que foi feito junto com o MDA, nós fazemos uma conferência em loco desse cadastro. Vemos que área que ele tem, se ele tem área disponível para plantar a Palma, se essa área é apta ao plantio da Palma, se ele tem problema de reserva legal, qual a taxa de desmatamento. Nós vamos baixar, fazemos todo um georreferenciamento através de imagens de satélites. Nós podemos buscar uma imagem satélite de 2008, ver se até 2008 realmente aquela área estava desmatada ou não, porque nós não podemos nos pactuar com o agricultor que desmatou depois de 2008. Porque dentro do bioma amazônico, também dependendo da região, mesmo que ele desmate, vamos dizer, em 2008, às vezes ocorre um deslamento da capoeira, que seria um pouco da... a primeira vez se parece até uma vegetação maior. Mas, através da fotografia aérea, da imagem de satélite, você consegue diferenciar se realmente... Dá para fazer a comparação. Dá para fazer a comparação e tudo mais. Então, hoje você tem tecnologia para isso. E bem como há muitas ONGs e tudo mais, o próprio IBAMA, enfim, o Ministério do Meio Ambiente acompanha isso. A questão do desenvolvimento sustentável é o que está movendo, né? Então, o Instituto Imazon também, que acompanha toda a questão, até muito mais de perto que os órgãos federais, em relação ao desmatamento dentro da Amazônia Legal, enfim, então isso, a questão da fiscalização tem aí, não só, somos realmente parceiros nesses... E o próprio setor, nós temos aí uma mesa de diálogo que é a RSPO, uma mesa de diálogo com todos os produtores de palma do mundo. Nós tivemos a grata satisfação de ter uma empresa brasileira que foi recém-certificada por essa RSPO. Ou seja, a RSPO, o que ela trata? Não há áreas para ser plantada com a palma de óleo, só áreas que foram desmatadas antes de 2005. Então, é mais rígido ainda. Então, a gente, nós estamos numa lógica que o desmatamento não será possível para produzir palma. Você citou aí que o Brasil conversa com os outros produtores do mundo. Como é que está o Brasil em relação aos outros produtores do mundo? Bom, a gente ainda é pequeno nesse... A gente ainda está em embrionário, mas eu espero que aí, por uma... Os empresários brasileiros são muito atirados, né? E a gente estava conversando mais cedo sobre isso, inclusive. Eu espero que a gente possa, e aí a proposta do governo é justamente essa. Que possa, ao longo de 10, 15 anos, a gente possa ser um grande produtor também. A associação, a Probil, tem um levantamento da FGV que prevê em 2020, nós estamos hoje no patamar de 60 mil hectares de palma plantada no Brasil, em 2010. A projeção para 2020 é 500 mil hectares. Então, assim, só que tem aqui, como eu falei, tem alguns cargados para poder atingir essa meta e nós temos condições de até superar essa meta. Temos área, temos clima, temos mão de obra. A questão logística, dependendo do ponto de vista que você olha em relação à logística, se é para a produção de óleo alimentício, se é para a produção de energia. No caso, a Biocapital e a Brasil Biofils, ela entende a planta como um todo, como energia. Então, nós vamos buscar o bagaço de cana, a semelhança do bagaço de cana, fazer a cogeração de energia. Porque, no caso específico de Roraima, são tudo sistemas isolados de geração de energia. Bem como na Amazonas. Então, nós vamos estar gerando energia elétrica. O biodiesel pode estar substituindo o diesel que está nos geradores elétricos, que estão na Amazônia, principalmente. Só para você ter uma ideia, um levantamento que saiu até na Revista Veja, do ano passado, número 21 e 30. Hoje, mensalmente, chegam cinco petroleiros da Petrobras em Manaus, com 180 milhões de litros de diesel. Isso é 6 mil quilômetros de percurso, sai da região sudeste de São Paulo, Rio de Janeiro, vai até Manaus. 180 milhões, são cinco petroleiros. Isso é distribuído em 200 barcaças e 500 caminhões, para distribuir todo esse diesel dentro do estado do Amazonas, para os sistemas isolados, bem como para as termoelétricas. Tem 260 termoelétricas, mas não movidas a biomassa de bagaço, mas sim de óleo diesel. E há um cúmulo, que chega isso aí ao caso de Cruzeiro do Sul, no Acre, que tem mais 4 mil quilômetros. Demora 40 dias para chegar entre, sair do sudeste e chegar em Cruzeiro do Sul. E ao que custo? Você gasta dois litros de óleo diesel de combustível, para levar um litro de diesel para as termoelétricas. Então, esse é um custo muito alto. E a partir do momento que nós, quando a Brasil Bairro Fios, está com um arranjo local, como o Marcontano comentou, nós estamos em Benjamin Constant, Tabatinga e Atalha do Norte, bem na ponta da Universidade da Colômbia. Lá nós temos um arranjo. Vamos ter outro arranjo em Tefé, que já teve um programa de DND, mas teve problema do amanecimento fatal. Mas tem um potencial para mais de mil famílias, já esteve uma audiência pública ontem com essa empresa, que a Brasil Bairro Fios, entrando a Pastoral, entrando ONGs, participando e teve uma boa repercussão. Vamos estar montando também um arranjo local. E isso vai, vamos dizer, aproveitando essas áreas degradadas, substituindo o diesel nesses geradores e, além do mais, fazendo a cogeração de energia. E, para isso, estaremos também fazendo um trabalho, mas aí não é com a palma. O primeiro momento seria com o Capim Elefante, para fazer a inclusão desses agricultores familiares. E, em um segundo momento, eles entraram a com o DND também. Ele falou da doença, da palma, que é um problema que a gente enfrenta. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, Marco, sobre essa questão do desenvolvimento mesmo, do conhecimento da planta. Como que o Brasil está nesse aspecto? É a Embrapa que é responsável por isso? É só ela ou não? Bom, a Embrapa é a grande líder dentro desse processo. A Embrapa, ela já trabalha com a palma há muitos anos. Claro que nós tivemos uma descontinuidade de recursos para pesquisa ao longo desses últimos anos, e agora nós retomamos isso. Mas, a Embrapa, por exemplo, nós temos o principal problema da palma de óleo, a principal doença se chama amarelecimento fatal. Esse amarelecimento fatal, ele causa sérios prejuízos aí na lavoura. Então, o que que acontece? A Embrapa já desenvolveu um material, ela já vinha trabalhando isso há alguns anos, em parceria com a empresa privada, que é mais interessante, né? Que é mais interessante, digo, porque nós temos ainda, as empresas privadas do Brasil ainda investem muito pouco em pesquisa, né? Então, isso foi em parceria com a empresa privada, e lançou um material que se chama BRS Manicoré, que é resistente à questão do amarelecimento fatal. Nós ainda temos, em pequena escala, oferta de semente, mas já temos. É um híbrido, esse híbrido que tem uma produtividade tão boa ou superior aos materiais que a gente trabalha hoje no Brasil, né? Então, nós estamos com a qualidade de óleo até melhor. Então, nós estamos avançando nessa direção, né? E esperamos, né? Que a gente possa também ter mais participação aí das empresas, que já ocorre, mas que a gente possa avançar ainda mais nessa direção. Esse híbrido já faz parte dessas sementes que estão sendo fornecidas para as empresas? Faz parte, faz parte. Tá. Eu tenho uma pergunta aqui. José de Oliveira, de Belém. Ele pergunta o seguinte. Quais os desafios atuais para implementar o cultivo do Dendê na Amazônia? Bom, acho que os dois já falaram um pouco sobre isso. Na questão das empresas, as dificuldades, os maiores desafios seriam a questão de... Primeiro, a regularização fundiária e a regularização ambiental. Acho que o Marco Antônio deve concordar comigo. É, certo. Só para você ter uma ideia, nesse levantamento que nós temos lá em Roraima, que eu tenho alguns dados, dos três municípios, nós temos ali o potencial de assentamentos, temos cinco assentamentos, aproximaram 3 mil famílias. Dessas 3 mil famílias, em 2009, só tinham 260 famílias que tinham tituladas. Tudo regularizado. Só 260, quer dizer, 10% somente. É claro que está tendo um esforço do INCREM, está buscando, através do Terra Legal e tudo mais, a regularização. Mas ainda, como é um assentamento que veio vindo lá de lotes de colonização também da década de 60, houve muita, sim, sobreposição. Um agricultor acabou abandonando o lote, acabou vendendo o lote. Enfim, acabou comprando lotes de outros parceiros, que isso não é permissível por lei. Não é permissível. Seria a área real, 100 quilômetros quadrados, e no Caetório tem 500 quilômetros registrados. Então, tem um título em cima do outro. Isso é um fato real que está impactando, principalmente no Pará, o desenvolvimento da Palma. Como que o MDA tem tentado resolver, contornar essas situações? O MDA criou um programa específico para resolver esse problema. O que ele está falando é fato. A gente tem problema, realmente, de regularização fundiária, principalmente na região amazônica. E o governo criou um programa específico, que é o programa Terra Legal. E está promovendo titulação. Então, está fazendo titulação. Ele começou muito numa ótica prioritária lá no Pará, que tem um problema maior. E está se expandindo. Então, isso está acontecendo satisfatoriamente. Nós avançamos bastante. Ele começou, efetivamente, a ter mais resultado desse ano. Então, agora nós já estamos com vários agricultores aí que já foram beneficiados dentro desse processo. Donato Luiz, do Amazonas, pergunta o seguinte. Quais seriam as vantagens e quais seriam os riscos de uma lavoura de Dendê na Amazônia? Eu acho que ele quer que você fale para ele, olha, é vantajoso você investir por isso. E é complicado você investir por isso. Não, eu vou falar para ele o que tem uma agricultora que passou no vídeo. Ela falou, eu vou fazer a resposta dela aqui, porque eu achei muito interessante. Ela disse, olha, fui fazer uma visita a ela. Ela disse, olha, perguntei por que está dando certo. Ela é uma agricultora que planta Dendê e está ganhando dinheiro. Por que está dando certo? Ela falou, olha, está dando certo porque a gente segue as recomendações técnicas que foram passadas para nós. Nós recebemos crédito, seguimos as recomendações técnicas que foram passadas para nós e trabalhamos muito. Então, eu acho assim, é uma cultura que depende muito de trabalho. Mas uma pessoa consegue até conduzir 10 hectares. Talvez quando estiver produzindo mais, talvez não. Mas assim, ele consegue até 10 hectares. Então, tem que se trabalhar bastante. Mas, com certeza, vai se ter uma renda mensal líquida razoável. Nós temos aí uma projeção de cerca de R$ 2 mil de renda líquida por mês para esses agricultores. Eu tenho até aqui um comparativo nessa projeção do MDA, que fala que a renda mensal, normalmente, que vem das lavouras de mandioca, por exemplo, ou da extração do açaí é de cerca de R$ 415,00. Com a produção da palma de óleo, essa renda chegaria a até R$ 2 mil. E é interessante que ele pode continuar plantando, trabalhando com algumas outras culturas na propriedade. E a gente espera que continue dessa forma, tanto que o governo fez questão de fazer, pagar a capacitação técnica dos técnicos, trabalhando uma lógica de propriedade, não só da cultura do DND. Mas seria interessante também, até complementando a fala do Marco Antônio, que até eu participei, eu como executivo da Biocapital, participei desse diário nosso rápido participativo, ficando quatro semanas lá no interior de Rorama, acompanhando, visitando cada vicinal, para sentir de perto realmente as condições em que os agricultores estavam se encontrando, vivenciando realmente quais as necessidades. Mas uma coisa que a gente observa também, que é uma questão cultural, que esses agricultores estavam vivendo de extrativismo. E muitos poucos que têm, no caso de Caruéb, plantam um pouco de banana, citros, enfim. Isso também não posso generalizar. Mas a Palma, esse programa não vem também oferecer facilidades e tudo mais, a gente vai fornecer a muda, vamos fornecer assistência técnica, vai ter um financiamento, mas como o Marco Antônio falou, tem que trabalhar. Os primeiros três anos é um pouco mais complicado, porque tem que manter a lavoura no limpo, é o bioma amazônico, chove dia, todo dia, dia todo, com temperatura alta, enfim. Então o mato também cresce juntamente com a Palma. Então, mas há técnicas hoje para você minimizar isso. Após o momento que a Palma começa a produzir, principalmente a partir do sexto, sétimo ano, que ela começa a estabilizar a produção, o agricultor consegue pagar o financiamento, que ele tem as parcelas de financiamento e ainda sobra dinheiro para ele. A partir do momento, ele tem 14 anos para pagar. Hoje, antes se falava em torno de 20 anos a vida útil da lavoura. Hoje, com esses materiais novos, contrato cultural bem adequado e tudo mais, pode chegar até 25, 30 anos. E a questão de geração de renda e de renda mensal varia muito de um agricultor para o outro. E há casos lá no Pará que chegam até a ganhar 2.500, 3.000 reais por líquido por mês. Mas tem outros que não chegaram a ganhar 1.800 reais por mês. Porque abandonou o lote, vai lá, esse é para ser feito 4, 5 capítulos. É, tudo é questão de investimento. Investimento, dedicação. Então, isso é deixar claro que é um programa... Isso para qualquer trabalho, qualquer situação. Vitória, café, citros, enfim. Mas tem essa oportunidade de ele sair de um patamar e passar para outro patamar em termos de qualidade de vida, vamos falar assim. Eu gostaria só de falar um tema, talvez nós já estamos indo mais para o final do programa, que eu acho que é importante quando nós fizemos o programa, e a gente tem falado muito isso, nós somos importadores de óleo de palma. Então, nós precisamos resolver esse problema. E nós importamos isso para alimento. Então, o programa, apesar de que a gente tenha falado aqui, basicamente só de biodiesel, de produção, usar o óleo de palma para produção de biodiesel, mas a gente tem, nós temos como prioridade atender essa demanda que nós temos aí, que é para consumo, para alimento. Então, nós, esse programa, a ideia prioritária é usar a palma, o óleo de palma para o alimento. Então, essa é a nossa prioridade máxima. Mas é claro, as empresas estão aí, estão produzindo, usando isso, vai usar também para biodiesel. E se o mercado, no momento da venda, tiver melhor usar, fazer, vender para alimento, ela vai vender para alimento. Se tiver melhor, for melhor fazer biodiesel, vai fazer isso, usar para fazer biodiesel. Então, é uma equação que ela vai acontecer ao longo dos anos. E a nossa ideia é trabalhar mais no sentido de ter oferta do óleo. E aí, as demandas vão se adequar. É, só um número, complementando a fala do Marco Antônio, dentro da Câmara Setorial da Palma de Óleo, foi feito um grupo técnico de logística, do MD, que é o Ministério de Desenvolvimento e Indústria e Comércio. Só para você entender o custo de logística, para você trazer o óleo de Palma de Belém para São Paulo, é 220 dólares. Para você trazer da Malásia, do outro lado do mundo, para São Paulo, 70 dólares. Então, você vê que o custo da logística, hoje, então, não só para alimentos, mas com a questão do biodiesel local, os arranjos locais, envolvendo a planta como um todo, é isso que nós, empresas, estamos considerando. Bom, eu tenho uma pergunta aqui, eu gostaria, Marco Antônio, que se você pudesse responder um pouquinho mais rápido, porque a gente já está no finalzinho do programa. Marcelo de Castro, de Guarantan, do Norte, em Mato Grosso. Ele tem uma dúvida em relação a assentamentos que ainda não foram emancipados. Ele disse que tem um assentamento, Braço Sul, que ainda não foi emancipado. E ele quer saber o seguinte, os produtores que fazem parte desses tipos de assentamentos que ainda não foram emancipados, tem como participar do programa ou não? Bom, nós temos, o que a gente tem feito? A gente tem feito, dado um tratamento especial, nesse caso. A gente faz um diagnóstico, levanta os problemas que aquele assentamento tem e vai discutir isso com o INCRE. Olha, se o problema é emancipar, nós vamos buscar fazer um trabalho junto ao INCRE para resolver isso. Se isso vai acontecer ou não, vai depender, claro, de um trabalho, da disponibilidade das pessoas, de como está aquela, como se está a condição daqueles agricultores ou não. E essa questão da emancipação também, ela é relativa, dependendo da exigência do banco. Então, tem todo um contexto. Melhora, então, decidir isso com o INCRE. É, não, na verdade, eu acho que esse processo, por isso que o primeiro ponto que a gente faz é o mapeamento desses agricultores, para identificar qual é o real problema. E trabalhar isso em bloco, não é trabalhar um agricultor só, é um bloco. Se nós temos 500 agricultores nesse processo, que a gente pode inserir ele, fazer com que ele, fazer inclusão produtiva dele, nós vamos fazer isso. E que tenha uma empresa interessada em participar e comprar essa produção. A gente chegou praticamente ao final do programa. Eu preciso de encerrar, mas eu gostaria que cada um fizesse um comentário, deixasse aí a sua informação a respeito do que é e do que pode ser o investimento em relação ao palma de óleo. Eu vou começar com o Maurício e termino com o Marco Antônio. Maurício, um minuto. Bem, a palma de óleo, eu acho que dentro de nós, como empresa, empresários, visualizamos uma alternativa viável e sustentável, não só economicamente, como também ambientalmente e socialmente, o tripé realmente da sustentabilidade, utilizando a palma de óleo. Não só para fins industriais, seja biodiesel, seja cogeração de energia como alimento, como também para o agricultor na geração de renda. Ele mudar de, como eu falei, mudar de um patamar de vida. Sair de uma agricultura de subsistência ou de extrativismo florestal, participar realmente dentro da cadeia como um produtor ativo e produtivo. E, consequentemente, ele vai ter ganhos com isso. Só que, como eu falei, tem alguns gargalos ainda a serem superados. Isso somente com parceria. Tem alguns gargalos que é em nível governo federal, outros em nível de governo estadual e outros em nível municipal. Marco Antônio. Bom, eu quero dizer e concluir minha fala dizendo que esse programa é um programa de inclusão produtiva da agricultura familiar. E nós estamos fazendo... O Brasil faz diferente quando coloca o pé da agricultura familiar na produção de energia, de energia renovável. Então, eu acho que isso é extremamente inovador. Um programa também que se prima pela produção de alimento. Então, nós podemos produzir em áreas onde nós temos uma condição dos agricultores, de regiões pobres, deprimidas, que a gente pode levar uma opção de renda para aquelas pessoas que estão ali. E mudar a condição não só daquelas famílias, mas dos municípios de uma forma geral. Então, isso que é a nossa visão. Muito obrigada, então. E Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre o programa de produção sustentável de palma de óleo. E agradecemos a presença dos nossos convidados. Marco Antônio Viana Leite, que é coordenador de biocombustíveis do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E Maurício Nogueira, que é gerente de agronegócios da empresa Biocapital Participações SA e representante da Brasil by Fios e também da AproBio, que é a Associação de Produtores de Biodiesel do Brasil. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br. E pode continuar mandando a sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil.com.br ou pelo Twitter www.twitter.com.br Bom, a sua opinião é sempre muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra e até lá. A gente se encontra e até lá.